Bem amigos, estamos aqui na segunda torre, onde o avião da American Airlines chocou, vocês podem ver aqui o nome de várias pessoas que morreram nesse incidente, está aqui o nosso amigo Rodrigo Lopes, ei Rodrigo, muito emocionado aí com a... É triste, mas legal aí, porque está conhecendo, veio de longe aí para ver, então o Ground Zero, um lugar muitíssimo conhecido aí, que é o Mertz, e o novo World Trade Center aqui, Alves, na nossa frente, uma oportunidade aí de a gente conhecer. É pessoal, emoção muito, muito grande aqui, e uma oportunidade única, e dois forasteiros da armação do Tapacaró, diretamente de Nova York. É, bem a bit. Chegamos!